Olá, seja bem-vindo ao canal Umbanda Brasil. Que a paz de Deus esteja com você e com a sua família e amigos. Hoje estaremos compartilhando duas oração aos pretos velhos, mas antes deixe o seu pedido de oração. Que vamos incluir o seu nome em nosso livro de oração diária, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like, assim você ajuda o canal a compartilhar a palavra de Deus e dos orixás. Oração aos pretos velhos, oração número 1. Preto velho, carreteiro de Oxalá, bastão bendito de Zambi, mensageiro de Obatalá. Meu pensamento eleva-se ao teu espírito e peço a Gol. Que tuas guias sejam o farol que nortei em minha vida. Que vossa pêmba trace o caminho certo para todos os meus atos. Que vossas palavras, tão cheias de compreensão e bondade, iluminem minha mente e meu coração. Que teu cajado me ampare em meus tropeços. Ontem te curvastes aos senhores. Hoje, ajoelho-me aos teus pés pedindo que intercedas junto ao Oxalá por mim e por todos os que neste momento clamam por vós. Maleme e paz sobre meu lar e que a luz divina de Obatalá se estenda pelo mundo. E que o grito de todos os orixás sejam o sinal de vitória sobre todas as demandas de minha vida. Maleme e as almas. Maleme para todos os meus inimigos, para que saiam do negrume da vingança. E encontrem fonte fecunda e clara do amor e caridade. Oração aos pretos velhos. Oração número 2. Senhor, nosso Pai, que sois o poder, a bondade, a misericórdia, olhar por aqueles que acreditam em vós e esperam por vossa bondade, poder e misericórdia. Dá, Pai, aos que vacilam ao vosso poder, na vossa misericórdia e bondade, a clareza de pensamento e abrilhes, Senhor, os olhos para que pratiquem sempre o bem, a caridade para com os outros dentro da humildade de vossa sabedoria, reconhecendo assim a vossa existência, poder e misericórdia, bem assim, o vosso reino. Senhor, perdoa aqueles que a escuridão ainda não deixou ver, os erros cometidos na sua passagem terrena. Dá, Senhor, a eles que sofrem a luz de seu imenso amor e da sua sabedoria. Que a sua luz nos ilumine neste mundo e em outros que ainda desconhecemos, e em todos os lugares por onde passarmos nos proteja. Ó, meu Pai Santíssimo, a nós pecadores, aceita o nosso arrependimento dos erros que temos cometido. Pai, pela sua sagrada bondade e paixão, consente que caminhe até vós pelo caminho da perfeição. Dá, Senhor, orientação perfeita no caminho da virtude, único caminho pelo qual devemos trilhar. Misericórdia aos nossos inimigos. Perdão a todos os nossos erros e que vossa bondade não nos falte hoje e sempre. Amém. Inscreva-se no canal e deixe o seu like.